e agora então aí ó gente ó tem de tudo que vocês imagina aqui né e é isso tudo de utilidade aí ó chapéu de todo tipo e é isso aqui é cansação cidade do interior da Bahia e só tem bastante coisas de utilidade aí ó tudo vocês pensar que tem ó aí vocês dão like aí no meu canal do YouTube tá bom gente ó tudo panela de todo tipo beleza gente é a gente vem todo ano aqui passear aqui cansação é cidade que a acolhedora é uma das melhores feira aí que eu como eu já postei aí para vocês aí no canal e é isso tá bom tudo que vocês imaginar tem aqui ó vocês dão like aí no meu canal no YouTube olha ó tudo 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 beleza gente é isso aí abração para vocês estamos juntos e aí campeão aí ó tênis tênis tem aqui e agora nós vamos descer aqui ó ó ó e ó que é onde tá toda a muvuca onde onde tem tudo que vocês imaginar aqui ó aqui ó beleza meus amigos isso ó panela aqui é a feira que é o galpão da feira onde vende todo tipo de verdura e é isso beleza pessoal? dá um like aí no meu canal no Youtube e é isso tá bom? todo tipo de planta aí que vocês encontram melancia tá bom gente? já tá um vídeo bastante longo aí todo tipo de melancia 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 aqui é barato enquanto aí em São Paulo você paga numa melancia é um pedaço 25 e aqui você compra melancia de 5 reais 10 reais aqui é a feira de cansação aqui ó aí vocês dão like no meu canal aí beleza gente? aqui é onde onde vende de tudo que vocês imaginarem aqui nessa feira olha aí ó galpão muito grande tá bom pessoal? é isso se Deus quiser o ano que vem nós estamos de volta aqui né? já estamos retornando agora que nem eu já falei e é isso meus amigos abraço pra todos se inscreva aí no meu canal tamo juntos aí viu? beleza? aqui ó aqui é a barraca do meu cunhado onde ele vende de tudo é onde ele tem de tudo aí ó beleza? posso gravar aqui pra pôr no meu canal no youtube? hã? achem tá galera só eles acham só eles acham só ele acham vocês permite eu gravar e botar no meu canal no youtube? botar é e os outros? tá todo mundo de acordo aí? é isso aí ó aqui é a barraca barraca do meu irmão ali ali está meu irmão minha cunhada é aí mata a saudade aí vocês aí do canal do youtube tá bom? deixa um like aí se inscreva ó peixe delicioso tem tudo que vocês imaginem aí ó tá bom? tem jaca aqui ó tá bom? se inscreva aí no meu canal aí ó aí ó se inscreva aí no meu canal tá bom gente? é isso valeu abraço pra todos aí